O GRAAC, a gente conseguiu atingir todas as metas que a gente estipulou esse ano, apesar da pandemia, de a gente ser um hospital de oncologia infantil, e a gente continua em pandemia, ou seja, todas as nossas crianças são pacientes de risco, e a gente conseguiu manter e aumentar o atendimento de todas essas crianças. Esse ano a gente comemorou 30 anos de história, de filantropia, de muita luta, muita garra, na luta contra o câncer infantil juvenil, e também a gente foi agraciado este ano de completar o milésimo transplante de medula óssea, uma história construída há algum tempo atrás, hoje já solidificada, e dando oportunidade para as crianças, a melhor forma para todas as crianças tratar o câncer infantil. É muito bom e muito importante ter um evento como esse, um grupo como esse, no ambiente da saúde, podendo divulgar, apoiar a saúde aqui no Brasil, é fundamental. Isso é de suma importância para que a gente consiga fazer uma interface entre o público e o que estão acontecendo na área de saúde. O São Cristóvão vem, acho que como a maioria das empresas, tanto o hospital como a operadora, nesse ano de 2022, foi um ano difícil, mas a gente não deixou de complementar, de também implementar algumas inaugurações. Mesmo com a situação do país meio que estagnada, nós ainda, sim, conseguimos crescer. Hoje mesmo, dia 12 de dezembro, a instituição completa 111 anos. Nós fizemos um evento lá interno, até mesmo, e nós pudemos, nesse evento, fazer a inauguração de duas novas alas dentro da instituição. Então, assim, nós não somos uma multinacional, nós temos que crescer toda vez, a gente não pode estagnar, mas nós estamos crescendo com muita, acho que sabedoria, com muito pé no chão. Bom, o Grupo São Cristóvão, ele visualiza essa situação dos reconhecimentos, tanto dessas homenagens como a de hoje, que nós estamos recebendo, como um ponto muito importante. Nós também estamos enveredrando pelas certificações, né, na área da saúde. E toda vez que você é reconhecido por uma instituição séria, como é o Grupo Mídia, é motivo de muita alegria, damos muito valor a esse tipo de homenagem. E a gente já, com o tempo, né, a gente conhece muito bem o trabalho que é feito pelo Grupo Mídia. E eu entendo que a gente tem uma sinergia muito grande entre essas duas empresas. E eu que acho, espero que isso continue por um bom tempo. Bom, na realidade, nós temos três premiações que são muito importantes para o setor da saúde. Uma são os líderes, que homenagiam os grandes nomes do setor. Os 100 mais, perdão, os líderes que homenagiam as grandes empresas. O 100 mais, que homenagia as grandes personalidades. E o Excelência, que homenagia os hospitais de excelência durante o ano. Esse evento, eu acho que ele tem um significado diferente, porque a maior parte da nossa atuação é no setor hospitalar. Apesar da gente atuar na saúde como um todo, uma boa parcela disso vem dos hospitais. Então, nada melhor do que estar homenageando aí essas instituições que fazem a diferença aí no nosso setor. É, o Grupo Mídia, além de premiações, a gente também promove eventos de conteúdo, né. E eu acho que há 15 anos nós estamos atuando no setor da saúde. Eu acho que essa relevância vem aumentando a cada ano, né. Os grandes líderes do setor vêm reconhecendo o nosso trabalho. E cada vez mais estão presentes nos nossos eventos.